E aí, amigos do Esporte, estamos aí mais uma vez trazendo as emoções esportivas do futebol não profissional do Vale do Paraná e hoje, nesta tarde, acompanhando aqui no Parque Santa Rita um grande evento esportivo onde a equipe do Santa Rita recebe a equipe da 100 numa disputa pela terceira na tabela da ACAP, Associação de Clubes Amadores de Futebol. de São José dos Campos. Bola rolando mais uma vez, com facilidade tirou a zaga de qualquer maneira do Santa Rita, mandando pra frente, pingou, ninguou, pegou, o Mineiro tá por ali também, acabou o árbitro marcando uma falta lá, favorecendo a equipe do Santa Rita. Luiz Cláudio Nunes está aqui com a gente, representante da Arbitragem da Associação de Clubes Amadores de Futebol de São José dos Campos, a ACAP. Luiz Cláudio, boa tarde Luiz Cláudio, acompanhando o jogo, tudo normal? Tudo bem, meu Deus, é um sábado muito calor, mas tá bom o futebol, bem espartilha que participaram, tá ótimo. Tá o Luiz Cláudio que tá vindo com a gente aqui, prestigiando o futebol da CAF. Pra falar, né Luiz Cláudio, esse jogo aí é um jogo que realmente decide posição, terceiro e quarto lugar, ou segundo e terceiro, Luiz Cláudio? Segundo e terceiro lugar, né? Tá decidindo a vaga pra sequência do campeonato, tanto a ACEM e também a equipe do Santa Rita. O Mineiro não alcançou, foi esticado demais, saiu pela lateral. Aproveitar a deixa do Luiz Cláudio aqui com a gente. Luiz Cláudio, e para a temporada de 2015, como está toda a formação, o grupo de arbitragem para esse campeonato muito... Um campeonato muito grande, um campeonato respeitado na cidade de São José dos Campos. Manani, a arbitragem tá montando o quadro pra esse ano 2015, aonde estamos priorizando. A arbitragem são os outros campos mesmo. Tô fazendo um bom trabalho desse ano. São muitos jogos, né Luiz Cláudio? Bastantes jogos da série A, série B. E os árbitros da série A também são usados com a série B, é tudo, vamos dizer assim, todos representam a entidade independente da série. Olha, tá nesse canto, tá vindo um pessoal novo também, tá chegando no São José dos Campos, tá vindo um pessoal novo. Vai começar na arbitragem, sempre com a gente também. E vai ter a chance de eles também. O perigo rondando na equipe do Santa Rita, afastou de qualquer maneira lá, mandando a bola pra lateral. O A-100 chegando devagar e devagar, pode até conseguir alguma coisa. Mas, muito jogo pela frente. Luiz Cláudio junto com a gente aqui, falando da arbitragem da temporada de 2015. Que vai estar aí à frente, na organização administrativa, com o futebol aí por toda a cidade de São José. E dentro do grupo, Luiz Cláudio, aproveitando a oportunidade, aí dentro do grupo de arbitragem. Tá bem formado, então, sólido já, só esperando a tabela. Pronto pra toda a execução desse ano. Pronto pra toda a execução desse ano, tá chegando aí, né? O Cláudio também consegue fazer um curso pra São José dos Campos também, de arbitragem também, né? Com reciclagem, pensando em reciclagem. Então, lutando pra isso também. É, porque na realidade ele tá precisando mesmo, né? Um curso de reciclagem, aumentar também o número de arbitragem. São muitos jogos, né Luiz Cláudio? Muitos jogos, sacrifica também, né? Pede pra ele, pede. Vamos, Cláudio mesmo, vamos, Cláudio. É muito bom. Nós temos quatro campeonatos pra ajudar agora, que estão começando. Faz dois, faz dois. Então, são muitos jogos. Então, é necessário que a reciclagem, para que o quadro de ar possa aumentar mais. Tem a equipe de Santa Rita cruzando lá, tentando o Mineiro. Solta a zaga de qualquer maneira, mandando a bola pra frente. Um jogo movimentado, né? Um jogo movimentado, o pessoal tá correndo bastante. A gente fica até meio surpreso, né Luiz Cláudio? Porque com temperatura sol quente, já é o campeonato que não é o amador principal. Nós estamos aí lidando com o pessoal que já é o master, né? Então, a gente vê que o pessoal tá correndo bastante, né Luiz Cláudio? Escanteio pela direita, já cobrado. Subiu demais. Pegou mal na bola, ficou em tiro de meta para o Mesomo. Goleiro da equipe do Santa Rita, que acabou deixando. Deixando de lado, já cobrado. Sai lá pela direita a equipe do Santa Rita, triangulando, mandando aqui pra ele, que é o Robson. Já tocou outra vez. O Robson fez uma graça ali, o Fabio chegou pra consertar. Acabou não dando muito certo, não excedeu. Acabou batendo na equipe da C e o lateral favorece a equipe do Santa Rita. Foi o que o árbitro da partida, o Jonas, determinou. Vamos lá, vamos lá. O Gilberto na cobrança. Como se diz, volta pra acertar, né? Mas primeiro, olha lá, agora vem aqui no meio, tá sozinho. Foi o bolo sozinho, bateu, botou pra ele. Tentou passar, recuperou a bola, foi a falta. A falta realmente aconteceu, já cobrada a falta. André tentou abrir a cordeira. Acabou não dando certo a jogada. Favorece a equipe da C que vem tocando a bola, triangulando pelo meio. Bonita passada ali. Favorece a equipe da C que vem tocando a bola, não deu certo, corta a zaga do Santa Rita de qualquer maneira. Mandando a bola aqui para o meio de campo. Se esticou todo lá, conseguiu pegar a bola, não saiu. Olha o cruzamento da bola, gol. Gol! Dá 100, foi ele, foi ele sim. De cabeça, se esticou todinho o zoom e fez lá o primeiro gol da 100. Que totalmente deve ser marcação. Agora tem gol no marcador, 1 para 6, 0 para a equipe do Santa Rita. Falta favorece a equipe do Santa Rita aqui pela esquerda. O cruzamento do Batalha. Gol! 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 Do Santa Rita. Num cruzamento maravilhoso do Ney, bateu ali na barriga, a bola acabou enganando o goleiro e entrou. Golado do Santa Rita agora, tudo igual aqui no Parque Santa Rita, 1 para a 100 e também para o Santa Rita. Vamos pro jogo, pô! Chama a resposta, meu! Tentou passar ali, acabou não dando certo. Agora sim. Agora a falta aconteceu lá, o árbitro marcou o Jonas, está ali próximo da falta. A equipe do Santa Rita aí, Master, trouxe bastante torcedores. Para você que está acompanhando aí as imagens do Sportivale, pode ver que tem bastante, o público é grande aqui acompanhando a reta final do Master da CAF. Santa Rita, 1 para 100, também 1. A falta vai ser cobrada para a equipe do Santa Rita. Gol! Coloca na frente, bateu ali, para a bola, gol! Gol! Do Santa Rita, mais uma vez! Gol! Rita que vinha perdendo 1 a 0, empatou 1 a 1 e agora vira o jogo para 2 a 1 Pênalti que favorece a equipe da 100 Está lá para cobrar ele, que é o Claudião Preparado, o goleiro está lá Mesomo O pessoal não gostou muito da marcação do pênalti Mas está aí, favorece a equipe da 100 Autorizado Correu, bateu, é gol Gol Claudião de Pênalti, empata o jogo aqui no Parque Santa Rita Agora Santa Rita 1, Santa Rita 2 A 100, 1, também 2 2 para o Santa Rita, 2 para a equipe da 100 O escanteio vai ser cobrado lá pela esquerda O cruzamento na área Tem tudo, cabeçou Numa cabeçada maravilhosa Pegou o contrapé do goleiro Está lá o Santa Rita, faz o terceiro gol Agora passa na frente, Santa Rita 3 a 2 Foi ele, Marcelinho, Marcelinho Fez o gol para a equipe do Santa Rita Agora o Santa Rita nos minutos finais Mata o terceiro gol, 3 para o terceiro gol, 3 para o Santa Rita, 2 para a equipe da 100 Meso vai colocar a bola, repor a bola em jogo O goleiro lá do Santa Rita mandou para o meio, a sobra que ficou para o Santa Rita Acabou ficando agora para a equipe da 100 Afasta de qualquer maneira, sem brincadeira E o árbitro da partida foi fim de jogo Santa Rita na frente, 3 a 2, 3 a 100 Um belíssimo jogo aqui no Parque Santa Rita Na reta final do Master da CAF Está aí o Santa Rita, acabou vencendo por 3 a 2 Se posicionou melhor na tabela, na reta final da primeira fase E tudo pronto, é consumado a primeira fase E agora nós teremos na sequência do campeonato A segunda fase do Master da CAF edição 2015 Bem amigos do esporte, agora a entrega do troféu 21º troféu esporte e vale Fala o Luiz Cláudio para fazer a entrega para o Mineiro Representante da equipe do Santa Rita Meu, estou te agradecendo pela partida de hoje à tarde Muito lembro de você, um grande desafio da bola A tua mão Obrigado Esse troféu aqui, eu entrei em campo Já falei para a torcida lá que eu não ia ganhar o troféu Eu não fiz gol, fazer o que né É coisa da partida Mas muito obrigado a torcida lá fora E o juiz do time da arbitrage Obrigado vocês aí Obrigado pela cor e o pessoal do Esporte Vale Obrigado ao cara do Esporte Vale Parabéns pela iniciativa Um abraço a todo mundo lá Obrigado 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 Obrigado